Pessoal, chegou, fiz a compra aqui no Wally mesmo, das pecinhas, certo? Só que pro meu azar, como eu não sabia o modelo, né, desses originais, o nome, não achei, eu tirei uma foto aqui Deixa eu até dar um zoom melhor aqui pra vocês verem Eu tirei uma foto e botei lá no Wally e achei, certo? Aí achei três modelos, se não me engano, T2, T4.7, mas eu achei esses três modelos parecidos, só muda o tamanho Então eu comprei os três pra fazer o teste, comprei dez de cada Aí pra o meu azar, olha aqui, isso aqui é bem maior, certo? Pra o meu azar eu comprei os três, só que o único que não veio, certo? Foi o que eu mais precisava, que era esse daqui, ó Se eu não me engano é o T4, se eu não me engano Ó, esse daqui Esse daqui, esses outros aqui veio tudo certinho, ó Tem ali dentro, esses, esses, todos vieram certos Que é esse daqui Vou colocar aí o nome de tudinho depois Veio certo, porém esse daqui veio errado, veio grande demais Veio faltando, na verdade, né? Eu comprei três, esse aqui, o maior que veio, não se adaptava em nenhum E o que veio faltando, que eles esqueceram de enviar Enviaram só o saquinho seco, sem as pecinhas dentro Era justamente esses aqui Porém, né? O Rei da Gambiarra não poderia deixar faltar Eu vi que as luzes que vem aqui dentro, são essas aqui, ó Elas são só encaixadas Ela encaixa nessa basezinha aqui, certo? Encaixa nessa basezinha preta E você lá atrás faz uma volta no aramezinho do LED, né? No caso eu fui, peguei as três bases originais Arranquei a luz amarela Peguei essas bases que vieram aqui erradas, né? Arranquei o LED dela Eu coloquei nessa base E tá aqui funcionando perfeitamente Aí, pronto, aqui tá tudo branquinho já Aqui eu também já fiz a iluminação Naquele outro vídeo que vocês viram Só falta ali, ó Quando tem um relógio, eu vou ter que tirar o som Pra ver se atrás são esses mesmos LEDs aqui Pra poder a gente substituir também De resto, o painel dele já é branco Como eu já tinha mostrado a vocês Não tem iluminação naquela porta Nessa porta aqui, tem iluminação apenas nesse botão E eu vi que é verde também Se der tempo aqui, eu vou já desmontar ela Tirar o botão fora pra ver se tem como a gente substituir O LED, certo? Pra deixar tudo no painelzinho Tudo no padrão branco, certo? Vamos ver aqui se é Vou finalizar aqui a montagem Lembrando que isso aqui é o painel Daqui, né? Do ar-condicionado E eu vou finalizar aqui a montagem Colocar no canto Vou ver ali a caixa do relógio Depois a gente passa pra cá Lembrando, é Hilux SW4 2008 pura, certo? Então, se você quer fazer essa mesma alteração no seu aí E não sabe o LED que comprar Eu vou deixar no final do vídeo aí tudo bem certinho Detalhado pra Qual foram os LEDs que eu precisei Qual foram os modelos Pra vocês pesquisarem na internet Comprar e vocês mesmo fazem substituição É coisa simples de verdade Peguei a desmontar aqui, pessoal Eu tirei primeiramente essa parte aqui de trás Mas não tem nada a ver, certo? Não precisa desmontar essa daqui não Você vai tirar esses quatro parafusos que tem na lateral Remove essa parte da frente aí Que é essa daqui Certo? Você vai remover ali O letreirozinho também, ó A parte frontal de tudo Aproveitar pra fazer uma limpeza Só que, cheguei aqui na placa Não tem LED Esse LED aqui que tá no cantinho É um LED que fica piscando, certo? Acho que é questão de alarme Alguma coisa desse tipo Mas por debaixo dessa placa aí Que é onde fica os números Não tem LED, certo? Poderia ser que tivesse um LED aqui por baixo Deixa eu dar um zoom máximo aqui, ó Poderia ser que tivesse algum LED por aqui por baixo Que fosse o que iluminasse esse letreiro aí Mas não tem Eu acredito que a iluminação É nele mesmo aí Em algum local aqui Dentro dessa plaquinha aqui Eu não vou arriscar mexer nisso aqui Que é muito complexo Então vamos deixar esse reloginho verde aí Vai ficar verde mesmo Olha a bagunça não, pessoal Mas olha aqui Isso aqui é os botões Os botões de carro Vou aproveitar pra fazer uma limpezazinha também Mas pra minha surpresa, olha aí O LEDzinho sossegado aí Tem nem um LED na placa Só esse que é o verdinho Que ilumina justamente o botão do motorista Uma LEDzinho bem simples Dá pra trocar tranquilo com um branco Pessoal, como é sempre bom A testa antes Tá aqui, já vim colocar no canto Só pra ver se ele ia acender, né Se eu acertei a probabilidade Pelo visto acertei Deixa eu desconectar aqui Vou mostrar pra vocês como é que ficou Peguei mais um LEDzinho que veio já, né Naqueles LEDs que eu comprei o painel Os que não serviram Eu tirei da basezinha Soldei aqui E vocês viram que deu certo Então agora eu vou só remontar Aproveitei pra fazer uma limpeza e tudo mais Vou remontar agora Colocar no canto aqui E também remontar o painel Que eu ainda não remontei Pra gente ver já já Aqui o resultado final Olha o painel dele como é de noite Branquinho Tem mais um controle aqui de Brilho, luminosidade Pessoal, vocês viram aí Tudo branquinho O painel já é, né Como eu disse a vocês O horário lá eu não consegui mudar Depois eu vou dar uma estudada Pra ver se eu consigo Mas aqui ficou assim, ó Tudo branco E aqui eu já tinha feito naquele dia, né Então ficou assim o interior Nesse local aqui, pessoal Ele tinha uma tampa nesse canto aqui Não sei o que era Só que eu consegui comprar no Alexpress aí Deixa eu ver se eu consigo acender uma luz Pra vocês viram melhor Ah, aí, ó Consegui comprar esse USB Charge aí, ó Tanto com a entrada Na saída tipo C E a saída USB na mão Aí eu coloquei nesse local Desivei Fiz essa desivação aí Em preto, né Fica de carbono Aqui também Com todos os cantos, pessoal E aí E aí